É o recado do meu telespectador. Boa tarde, Nico! Manda um abraço pro meu filho Pedro e neta Ana. É Ana ou seria Rana? Porque tá com H. Ana. Vou falar Ana. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou Jerusa, a mãe da Gisele. Minha amiga Jerusa. Vá com a harmonia aí, Jairão, pra mim. Primeiro, quero dizer que curto todos os dias o seu programa e ainda fico orgulhosa de assistir minha filha desempenhando tão bem nesta profissão. Não tem felicidade maior quando uma mãe vê seus filhos se darem bem na vida. E olha, Nico, as pessoas que me conhecem e assistem seu programa são seus fãs também, viu? Comentam, elogiam e dizem não perdem nenhum programa seu. Parabéns! Seu programa tem audiência e tanto. Jerusa! Um beijo no seu coração, sua linda! Próxima! Ela gosta mais de mim do que a própria Gisele. Boa tarde, Nico. Vamos almoçar? Manda um abraço pra minha cunhada Letícia e meu irmão Leonardo. Uma ótima e abençoada semana pra todos nós! É bom ver um pratão daquele ali, não é lá mãe? Ele dá uma inveja terrível, né? Vem comigo que daqui a pouco tem mais!